Música Então nós solicitamos ao Frei Newton, paroco lá da Igreja Imaculada Conceição, que nos desse espaço para fazer essa campanha na Paróquia Imaculada Conceição. Então nós realizamos um dia de divulgação do nosso trabalho e solicitamos que as pessoas que pudessem colaborassem dando um presente para as crianças. Na mesma semana já começou a chegar presente e presente chegou até na data de ontem. Então assim, o retorno foi muito bom, foi muito gratificante e teve essa resposta das crianças que ficaram muito felizes. Música Esse dia é muito importante porque marca aquilo que a criança sonha. Ela acredita que nesse dia especial do Natal, nas vésperas do Natal, vem o Papai Noel, o bom velhinho, que vem trazer alegria, trazer sorrisos presentes. E no mundo como hoje, onde há muita tristeza, muito sofrimento nessa sociedade, trazer alegria para essas crianças, poder proporcionar um momento como esse para elas é uma grande alegria, uma grande satisfação. Música Eu ganhei a Barbie porque eu tinha um monte de boneca velha, então essa é a única Barbie que eu tive já. A gente ganha presentes e a gente brinca em casa. Eu queria agradecer essa pessoa que me deu, porque eu achei ela muito legal. Eu gostaria de falar para a pessoa que me deu um presente. Muito obrigada que essa pessoa seja abençoada. Música Música